E aí galera, tá começando mais um programa D, tá na moral, todo sábado, seis e meia da tarde na TV Santa Cecília. E eu tô mega feliz, tanto pelo programa 10 anos no ar ininterrupto, como até pela TV, agora no 513 da NET. Saímos lá do 13, estamos em HD, na Vivo, na GVT, na NET, no Sinal Aberto. TV Santa Cecília evoluindo, evoluindo como a nossa cidade, evoluindo como o programa e evoluindo como a Harley Davidson. Vocês vão ver as motos 2018, nunca houve uma mudança tão radical em 100 anos de Harley Davidson. É isso que você vai ver no programa de hoje. Rola o som aí, rola a abertura aí, meu filho. Você tá demais, hein, velho. Mais uma vez nós preparamos uma entrevista, né, te passei as perguntas antes. Boa noite, mais uma vez. Obrigado, mais uma vez, você tá com a gente. Nossas conversas não tem pauta antes, velho. É tudo no improviso. Não tem. Ricardo, a maior mudança da história da Harley Davidson. Exatamente, foi a maior mudança das motos. O line-up em 2018 é fantástico, o que veio pro Brasil é surpreendente. Família Softail, que é a família que mais vende a moto, a mais famosa é a Fatboy. E assim, as motos ficaram lindas, lindas. Street Bob, Fat Bob, Fatboy, Heritage, Deluxe e Brick Out. Todas as motos ficaram fantásticas, lindas. E ainda tem mais as tourings, que agora veio pro Brasil. Road Glide Street, Road Glide Ultra e a Road King Special. Qual que você pegou pra você? Você me pegou agora. Fala, mano. Eu vou andar de Road Glide Street. É, tá bonito, tá fita, né, velho. É uma moto que eu gosto, já andava de Street. A minha paixão é a Fatboy, foi a minha primeira Harley. A gente, Fatboy, você não esquece. Ô, Ricardo, octanagem da gasolina americana é diferente da nossa. Muda alguma coisa no motor? Suspensão, não. Motor não muda, suspensão não muda. O que muda é a calibragem da moto. Lá atrás, em 92, 93, quando abriu a importação, existia a tropicalização. Hoje, evoluiu, mas o Brasil ainda exige emissão de gases poluentes num certo nível. Então, as motos são equalizadas pro Brasil. Consequentemente, eles se equalizam pro combustível brasileiro. Nós recomendamos a gasolina Podium, da BR, Petrobras. É a gasolina recomendada pra quem tem Harley. E, de fato, faz um pouco de diferença, sim. Mas não quer dizer que se você não colocar uma comum, a moto não vai funcionar. Mas a gasolina recomendada é a Podium, da Petrobras. Muito bom. Obrigado, meu velho. Sempre bom falar com esse meu amigo, Ricardo. Olha, vem ver. Olha, não tem aquela... Ah, mudou uma faixinha, não. As motos mudaram de verdade. Passa aqui na Harley Davidson. É um privilégio a nossa cidade ter. Uma concessionária desse peso. Antigamente não tinha. O cara tinha que ir pra São Paulo e tal. Verdade. Hoje tem um shopping da Harley. A loja é gigante. Tá lotada e vale a pena. Dá uma passada aqui. Vamos ver a festa? Obrigado. Vamos pra festa. Galera, vem tomar um café com a gente. Todo sábado das nove às onze da manhã. A gente faz o nosso café da manhã. Vem conhecer o nosso mundo. Você que não gosta de moto, vem comprar uma camiseta, vem comprar um boné. E vem respirar um pouco desse clima que é muito bom. E eu vou tomar uma cerveja que eu tô de Uber. Ah, moleque! Bom, programa na moral, tem um motor na veia. Corre aqui gasolina e diesel. Porque às vezes a gente faz teste de arv de barco. E a maioria dos barcos no Brasil é a diesel. E o Tanaka já embarcou na Harley 2018, cara. Foi rápido, hein? Foi rápido. A gente não pode perder tempo, né? Inovação, as máquinas. A gente é apaixonado por Harley. E a gente não perdeu a oportunidade já de dar uma atualizada também. Qual que você pegou, tá? Eu peguei a Fat Bob, motor 114, que ela já vem no quadro soft tail, né? Com motor 114, mais forte, mais moderna. E fiquei apaixonado quando vi. Falei, vou encomendar uma com ricada lá. Vamos falar um pouquinho da Alpe? A Alpe é uma empresa... A gente é distribuidor exclusivo de Kibon. Há 43 anos, fazendo todo o litoral mais o Vale do Ribeira. Então a gente atende todo o mercado de forma exclusiva aqui. Supermercado, padaria, conveniência. Pensou em Kibon? Na Baixada é a Alpe. Nós somos o distribuidor exclusivo aqui. E agora com o aquecimento já, já estamos a super temperatura subindo. Já disparou a venda. Como é que é esse termômetro? Tivemos uma reunião essa semana com o pessoal da Climatempo. E em dezembro já vai estar... O calendário está vermelho. Os caras fazem reunião com o Climatempo. Isso aí, é isso aí. É a previsão para poder fazer as puxadas, abastecer os mercados. Então a gente tem todo um planejamento para poder deixar tudo bem abastecido. Para que a gente não falte produto na temporada. A gente está preparado para isso. Parabéns pelo brinquedo 2018. Obrigado. E vamos ali tomar um cerveja de Kibon e a gente já volta já. É que bom. Valeu. 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 As maquetes, presentes na história desde a antiguidade. É um método importante, lúdico e realista para que as pessoas possam compreender melhor um projeto ou uma edificação. A Dardac Maquetes elabora sua maquete em qualquer escala. Seja embarcação, edificação e demais projetos. Dardac Maquetes, o mundo em miniatura. 2018 já chegou na Acta. Lançamento novo Sportage 2018 a partir de 12.990. Kia Cerato completo a partir de 79.990. Consulte também a versão blindada. Kia Acta Motors em Santos. 3223-1353. Segurança, invistorias e perícias cautelares para seu veículo só na Autêntica. Para comprar, vender ou transferir o veículo, você precisa da tranquilidade que só a Autêntica pode oferecer. E ainda está em todo o litoral. Santos, Mongaguá, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, São Vicente e Peruíbe. Autêntica Vistorias. Praticidade e qualidade para você. Informações ligue 3223-5375 ou no WhatsApp 99623-4494. Se preferir, entre no site autênticavistorias.com.br e confira nossos serviços. Grupo Conexão Ideal. Atuando há 5 anos na Baixada Santista e contando com uma trajetória profissional de 17 anos dos diretores. Jorge Eduardo e Flávia Jacobi. O Grupo Conexão Ideal oferece aos seus clientes assessoria nas áreas de contabilidade, administração de condomínios, corretora de seguros e imobiliária. Contando com uma equipe de 23 colaboradores comprometidos e especializados, o Grupo Conexão Ideal está pronto para assessorá-lo. Faça-nos uma visita e tenha a certeza de estar em boas mãos. Casarão Motos. A sua concessionária Suzuki Música 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 A Madeira Mar é uma empresa que está na Baixada há 66 anos e continua crescendo. Na Madeira Mar você encontra uma linha completa de ferragens, grande diversidade de MDF compensados. Serviços como corte de materiais, MDF, fórmicas, portas e muito mais. Atendemos em toda a Baixada Santista, Avenida Senador Feijó, 160 Santos, telefone 3202-6700. Música 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 Seus filmes tem levado aos casais lágrimas. Música Música Com uma linguagem artística, dinâmica e cinematográfica. Bruno Brum Filmes Música Música Ó, eu falei com o Ricardo assim Ricardo, me mostra aqui na loja Quem já comprou a 2000 e quem foi rápido Falei com o Tanaka e o Marcos também Isso tá com a mão Eu peguei hoje Eu sabia que a turma ia comprar, viu Você foi rápido Fui rápido, fui rápido no gatilho Porque eu vim aqui, já fechei o negócio Eles ficaram com a minha E eu fiquei com essa Porque eu estive no salão dos automóveis Lá, das duas rodas E eu vi uma lá, era cor de vinho Mas eu fiquei meio assim Mas a preta me incentivou mais, né O Marcos comprou essa moto Não é uma igual, né Ele comprou essa, essa aqui é dele E você é aposentado da Varig, cara Eu me aposentei na Varig Eu trabalhei 30 anos na Varig Eu era, eu trabalhei em vendas Eu comecei em São Paulo Fui transferindo pra Santos E tô, tô tranquilo Viajo até hoje Não paro de viajar Porque eu viajei bem, né Com a Varig Conheci o mundo todo Conheci o mundo todo Que legal Diz um, dois, três países Que você falou Foi inusitado É, Estados Unidos, né Eu conheço os Estados Unidos todinho Los Angeles, Nova York Miami E Europa Europa todinha Amsterdã Inglaterra Era, foi uma delícia Foi uma época que eu sinto saudade, né Da Varig E vendia bem aqui em Santos Viu, muitos Olha Marcos, muito bom ter ela aqui no Namoral Aproveite o brinquedo com muita saúde Quem puder Vem, porque aqui é muito bom Vem conhecer que vale a pena Vale a pena Vai fazer um monte de amizade Que nem eu fiz agora Marcão, meu brother aqui da Varig É verdade Obrigado, Marcos Muito obrigado a você Valeu Muito obrigado Eu tô impressionado aqui com o número de mudanças Eee 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 Quem convidou? Esse é um parceiro nosso aqui, ó Nem te conto Nem te conto Vou falar um negócio pra vocês Aqui é a família E eu tô no meio de dois irmãos Assim como você Eu falei que você é um brother nosso Que tá com a gente desde 22 de fevereiro de 2014 Certo? Esses caras tão com a gente também Lutam todo dia sem ter preguiça E tão aqui sempre sorrindo Pra abraçar nossos clientes que chegam aqui Que viram família nossa Nadal tá chegando, viu? Essa camisa é muito legal Tchau, já falou demais Valeu, valeu, valeu Quem ama o que faz não trabalha Eu tô aqui, eu tô vendo meus amigos Isso é um sonho realizado meu Você sabe a minha trajetória de vida aí De moto E isso aqui é onde eu cheguei aqui Fiquei, graças a Deus E quero continuar Então, mas é um Tanto que hoje eu tatuei na pele Não tem como sair mais fora Aliás, é o logotipo mais tatuado no mundo O segundo mais tatuado no mundo é Harley Davidson Primeiro é mãe Primeiro é mãe, então não conta Primeiro é mãe E aí o segundo é Harley Davidson Mas como logotipo como marca? É o único, é o único Não tem outra marca que esteja de tatuagem como Harley Davidson Vocês, pode falar sinceramente Já sentiram o aquecimento do mercado Final de 2017? Sim, dá pra perceber o aquecimento Não é uma coisa assim Galopante Mas ele vem aquecendo Você vem sentindo mais firmeza no cliente Que vem na loja Vem ver a moto A expectativa deles de ficar a moto de 2018 Na própria feira do Salão Duas Rodas Que a gente foi, você viu ali um público muito interessado Isso mesmo A procura tá bem legal Eu até, aquele crescimento que nós tivemos Na época do Lula Aquilo era uma bolha, era fake Eu prefiro que suba devagarinho Mas que suba com consistência Sim, lógico, não tem jeito Porque senão a gente não vai ter um futuro, né? Não tem como A bolha explode e aí? Como é que a gente fica aí? Como nós passamos agora Não tem jeito, é isso aí E agora não Tem jeito que você falou Tá indo devagarinho Mas tá tendo a procura Tá tendo o interesse pelas motocicletas A Harley Davidson é um sonho de todo mundo Não tem jeito Tá, não é porque eu sou apaixonado pela marca Mas é um sonho E eu vejo aqui, a gente participa disso o dia inteiro O seu Carlos agora comprou essa daí Tive o prazer de entrevistar Meu, é uma pessoa maravilhosa É a terceira moto dele E vou te falar em dois anos Então, entendeu? Mas é um sonho Ele falou, Wallace É um sonho que eu tenho que ter, cara Que legal Mais justo, é isso aí O pessoal de outras marcas, né? Que frequentam aqui a nossa loja No café da manhã Que vem Todas as marcas vêm aqui Só que assim Eu costumo falar Que não tem loja de moto De carro, de avião Do que você imaginar Que conseguiu fazer Isso aqui Essa comunidade Essa coisa de irmãos De se abraçar Se beijar E amigos queridos Você acaba sendo Ficando amigo pessoal Ele não vem fazer revisão só Ele passa a frequentar a loja Diariamente É sensacional Ele vem tomar café Eu vim tomar um café Eu já vim aqui várias vezes Não tinha nada pra fazer Isso aí Qual é a outra marca Que você vai pra tomar um café à tarde Meu, vou refrescar minha cabeça O Marquinho já falava isso O Wallace, se eu venho pra cá Que é que eu consigo refrescar minha cabeça Isso é que os caras queriam De 1903 pra cá, né? É, caraca Esse time é demais, cara Muito bom termos aqui No programa Na Moral Muita sorte Mais uma vez Em 2018 Bom bando Vendendo pra caramba Show Fechou? Show, obrigado É, nós vamos embora Valeu Tchau Tchau Tchau